Olá, tudo bem com você? Eu sou a Jennifer Dias aqui do Estamento Sensível e hoje eu tô aqui pra contar pra você as lições sobre amor que eu aprendi assistindo Para Todos Garotos Que Já Amei. Para Todos Garotos Que Já Amei é um filme super fofinho, inspirado em um livro escrito pela Jenny Han, que aqui no Brasil foi publicado pela Editora Intrínseca. Aqui no canal já tem um vídeo só falando sobre o filme, então se você quiser conferir eu vou deixar o link aqui embaixo e no card que vai aparecer aqui em cima em algum lugar dessa tela maravilhosa. Se você gostou do filme já clica em gostei e agora eu vou contar pra você as lições que eu aprendi e eu quero saber se você concorda comigo, tá? Então deixa aqui nos comentários se você concorda com o que eu falei e também as lições que você tirou do filme. Tudo que eu assisto, quando eu gosto muito, é porque aquilo me ensinou alguma coisa e Compara Todos Garotos Que Já Amei não foi diferente. Esse filme me ensinou 5 lições super valiosas sobre amor e relacionamento e eu vou compartilhá-las com vocês. Talvez se você não viu o filme ou se você não conhece a história pode ter alguns spoilers nesse vídeo, então já estou avisando desde agora, tá? Você vai continuar por sua conta e isso. A primeira coisa que eu aprendi é que não é legal a gente esconder os nossos sentimentos, né? Quem conhece a história sabe que a premissa da história é que a Lara Jean ela tinha os crushes e ela escrevia cartas falando desse amor todo, mas ela nunca contava pra eles, ela tinha... ela escondia os sentimentos dela e por conta disso ela estava deixando de N.V. Ela quase não encontrou um cara legal, ela quase não teve experiências ótimas porque ela escondia os sentimentos dela. Então, se você está sentindo alguma coisa, coloca isso pro mundo porque guardar pra você não vai mudar nada. Então, se você está sentindo alguma coisa, fale, demonstre, mostre pra pessoa, entende? Não deixa passar as oportunidades porque você está lá escondendo os seus sentimentos. Isso daí tá errado, mano. A próxima coisa que eu aprendi com esse filme é que a gente não pode ter medo de amar. Ai, gente, olha, eu sei que amar às vezes é uma bosta porque às vezes a gente gosta de um cara e o cara não gosta da gente. Só que isso não pode fazer a gente ter medo de amar. A própria Lara Jean confessa pro Peter que um dos motivos pelos quais ela só deixava aquelas cartas na caixa e não falava pra ninguém é porque ela tinha medo de amar. O medo que ela tinha de amar era o medo de acabar perdendo aquela pessoa. Só que assim, a gente não pode deixar esse medo inibir a gente de ter experiências ótimas e de conhecer pessoas legais. E por mais que eventualmente esse amor se perca ou acabe, você vai ter as experiências. A gente tem que parar de ficar pensando nas coisas a muito longo prazo. Tipo, ai, eu não vou ficar com fulano porque eu vou sofrer e aí é melhor eu nem ficar. Não, a gente não pode ter esse medo. Você não pode, né, agora é a frase de A Nova Cinderela. Você não pode deixar que o medo de jogar impedir que você jogue. É muito isso, sabe? Você não pode perder as experiências por medo, gente. Não, não seja essa pessoa. A próxima coisa que eu aprendi é que a gente não tem que ter vergonha de ser quem a gente é. Isso também é muito importante nos relacionamentos. O relacionamento da Lara Jean com o Peter dava tão certo porque ela não tinha vergonha nenhuma de ser doida, de mostrar os medos, as inseguranças e as coisas que ela tinha. Tudo bem que tudo dava certo porque como era um relacionamento falso, ela não tinha medo de mostrar isso pra ele porque ela não tava lá pra agradar ele, entende? Isso é uma coisa também crucial em um relacionamento. Você não tem que estar lá pra agradar a pessoa no sentido de, tipo assim, ah, eu vou fazer tudo que a pessoa quer pra gente dar certo. Não, você tem que ser quem você é e a pessoa tem que gostar de você assim. Se a pessoa não gostar, é porque não é pra vocês ficarem juntos, entende? Eu entendo também que quando a gente tá no relacionamento, às vezes a gente tem que modificar algumas coisas e se adequar ao que a gente tá. Mas você não tem que esconder quem você é. Eu acho que o pior erro é a gente fingir ser o que não é porque chega uma hora que a gente cansa e aí dá ruim. Então, seja como a Lara Jean, já mostra logo quem você é e vai dar tudo certo. Até porque o relacionamento de vocês vai ser construído na base de confiança. Um vai conhecer o outro e com isso um vai confiar no outro. Inclusive, esse negócio de confiança já é a próxima lição que eu aprendi. A Lara Jean, ela não confiava no Peter. Tanto que teve aquela cena que, por causa da Jen, ela quase terminou com o Peter. Na verdade, ela terminou com o Peter. Só porque ela não confiava nele, sabe? Ela simplesmente deixou as palavras da Jen e influenciava o relacionamento dela. E, gente, não existe relacionamento sem confiança. Isso foi uma coisa que esse filme só frisou pra mim que ela quase perdeu um cara legal porque ela não confiava nele. E, meu amor, não tem como você se relacionar com alguém se você não confiar nessa pessoa. Outra coisa muito importante é você compartilhar os seus medos. A Lara Jean, ela sempre fazia isso com o Peter e isso acho que foi uma das coisas que mais fez o relacionamento deles funcionar. Um compartilhava os medos com o outro. Então, um conhecia o outro e sabia o que fazer pra ajudar por conta disso. Eu acho que quando você gosta de uma pessoa, você tem que compartilhar seus medos, suas inseguranças e tudo mais. Porque aí, um ajuda o outro a ser melhor. E, aaaah... Esse filme é muito fofíssimo. Espero que vocês assistam. E se você já assistiu, me conta o que você achou. E se você aprendeu coisas diferentes de mim, comenta pra mim que eu vou gostar de saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu me diverti muito fazendo. E eu também espero você no meu próximo vídeo, tá? Um beijo pra você e tchau, tchau!